Saudações senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez para discutir história geral e na aula de hoje nós vamos conversar sobre descolonização da África e da Ásia. Então vamos tentar fazer isso começando por aqui, olha só. Para entender a descolonização da África e da Ásia, a gente tem que relembrar como é que foi a colonização da África e da Ásia. Então veja bem, as regiões da África e da Ásia foram colonizadas pelos países europeus imperialistas lá no final do século XIX, no contexto da segunda revolução industrial e do neocolonialismo. Desde aquele momento então, que é muito marcado, por exemplo, pela conferência de Berlim de 1885, que fez a divisão da África em vários países com linhas retas e tal, separando arbitrariamente as regiões e os povos africanos de acordo com os interesses das potências europeias? Pois é. Desde esse período então, as regiões da África e as regiões da Ásia faziam parte desses enormes impérios coloniais europeus que tinham como base a ideia dessa exploração de recursos naturais, matérias-primas, essa imposição da cultura europeia, de governos europeus ou governos locais mais aliados, imperializados pelos europeus, para que a região da África e a região da Ásia, os vários povos e territórios, fossem fornecedores então de recursos naturais, matérias-primas, fontes de energia e mercado consumidor. Pois bem, sempre houve movimentos de resistência, sempre houve movimentos que combatiam esse domínio europeu nas regiões da África e da Ásia desde o início do período colonial. A gente estudou lá atrás, em outras videoaulas, é só procurar lá as aulas sobre imperialismo e neocolonialismo, sempre houve resistência por parte desses povos. Porém, esses movimentos de resistência tinham um alcance limitado, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial. Por quê? A partir da Segunda Guerra Mundial, esses movimentos vão ganhar uma força, um impulso muito grande, se tornando movimentos de emancipação nacional. O que quer dizer isso? Movimentos de independência, de formação de novos países na África e na Ásia. Então, três fatores fundamentalmente explicam essa ascensão e esse fortalecimento dos movimentos de independência nacional. O primeiro fator é esse aqui, o enfraquecimento das potências europeias, ou seja, os países europeus, a partir da Segunda Guerra Mundial, perdem esse seu lugar hegemônico no capitalismo mundial que passa a ser ocupado pelos Estados Unidos. Além disso, a Guerra Fria, que se inicia logo após a Segunda Guerra Mundial, com a meio que a bipolarização do mundo entre Estados Unidos e União Soviética, a formação de dois grandes blocos econômicos, políticos, militares, geoestratégicos, o bloco capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos, o bloco socialista, capitaneado pela União Soviética, isso vai ter impacto sobre os países europeus e a sua capacidade de manter esses grandes impérios coloniais. Então, esse primeiro elemento de enfraquecimento das potências europeias nos ajuda a entender e explicar como é que após a Segunda Guerra Mundial, essa realidade dos povos africanos e asiáticos começa a mudar e começa a ganhar força esses movimentos de independência. O que nos leva ao segundo fator, o segundo elemento, que é o que? O próprio fortalecimento de movimentos locais. Então, a guerra serviu muito para isso. A guerra acabou auxiliando a que os povos da África e da Ásia tivessem no combate às potências do eixo em alguns lugares ou no envolvimento em relação às lutas que a Segunda Guerra Mundial colocou em escala mundial, esses movimentos de resistência que já existiam nos nos povos africanos e asiáticos se tornaram em movimentos de emancipação nacional. Então, essa participação na resistência ou nas guerras de expulsão de invasores, principalmente na Ásia, guerras contra o Japão, na África, especialmente contra a Itália e Alemanha, mas também movimentos contraditórios que levavam, inclusive, a enxergar, por exemplo, nas potências do eixo, aliados potenciais na luta contra as potências colonialistas. Então, perdão, esse processo todo de politização dos povos africanos e asiáticos ganha muita politização no sentido da luta por independência. Já sempre foram povos politizados. Mas ganha muita força no pós Segunda Guerra Mundial por conta do envolvimento desses movimentos locais nos conflitos relacionados, ligados à própria guerra. E o terceiro elemento que ajuda a gente a entender é esse aqui, né? As tensões e disputas que fazem parte do próprio contexto da Guerra Fria. Isso também vai aumentar muito a força das lutas e movimentos de independência locais na África e na Ásia. Porque, obviamente, que os Estados Unidos viam nesse verdadeiro tsunami de revoluções anticoloniais que estavam se formando na África e na Ásia. Tanto Estados Unidos quanto a União Soviética viram nessa onda de revoluções anticoloniais que se segue a Segunda Guerra Mundial um momento importante de ampliar suas áreas de influência. E, ao mesmo tempo, uma ameaça muito grande de perder áreas de influência. Portanto, nesse complexo contexto, o que é que nós vamos assistir? Nós vamos assistir uma tomada de posição das potências da Guerra Fria. Ou seja, tanto Estados Unidos quanto a União Soviética vão buscar interferir muito fortemente nesse processo de dependência, seja apoiando movimentos e, consequentemente, governos que tivessem um caráter alinhado aos interesses das potências mundiais, seja combatendo esses governos e apoiando movimentos de instabilização interna. Ou seja, movimentos terroristas, alguns dizem, ou guerrilheiros, outros dizem, de caráter capitalista ou socialista, de acordo de quem era a potência que estava fazendo esse apoio, né? Mas para instabilizar os governos recém-formados e, assim, enfraquecer a influência da sua potência rival. Vamos materializar? Então, nos lugares onde os movimentos de independência e emancipação nacional tiveram caráter socialista, os Estados Unidos apoiaram grupos terroristas ou guerrilheiros que se aliassem aos Estados Unidos contra esses governos socialistas, criando enorme instabilidade interna. E a mesma coisa, em lugares em que os movimentos eram capitalistas, a União Soviética financia grupos guerrilheiros e movimentos terroristas que acabavam tendo um caráter revolucionário, às vezes, apenas de instabilização interna, né? Apenas de combater o governo sem ter necessariamente alinhamento ao socialismo, desde que enfraquecesse a presença estadunidense ou a influência estadunidense naquele novo país, naquele novo território emancipado, recém-formado. Então, veja, grande parte das guerras civis que o mundo viveu nesse segundo, segunda metade do século XX e no século XXI, tem relação com essas guerras, com essas rivalidades que vêm desde a Guerra Fria, que vêm desde os movimentos de independência na África e na Ásia. E para complexificar ainda mais a situação, em 1955 acontece um negócio que a gente até já estudou, né? Em outra videoaula, a gente até já comentou, que é a Conferência de Bandung. O que representa a Conferência de Bandung? É uma reunião de 29 países lá na Indonésia, países esses, oriundos desses movimentos de emancipação nacional e de formação de países independentes no pós-Segunda Guerra Mundial, nessa onda de revoluções anticoloniais, e são então 29 países que tentam formar um novo bloco, um bloco alternativo no cenário da Guerra Fria, o chamado bloco dos países não alinhados, ou seja, países, em geral, ex-colônias europeias, que não queriam ser marionete ou quintal nem dos Estados Unidos nem da União Soviética no cenário da Guerra Fria, que buscavam um caminho de autonomia nacional. Veja bem, alguns desses países eram socialistas, outros desses países eram capitalistas, mas é daí que vem a ideia de países do terceiro mundo. A gente conhece muito esse termo, né? Países do terceiro mundo relacionados à questão de desenvolvimento econômico, mas na origem o termo não tem a ver com isso. Na origem o termo tem a ver com os países que não são alinhados, ou seja, não fazem parte do primeiro mundo, o mundo capitalista, nem do segundo mundo, que se formou com a Segunda Guerra Mundial, que é o bloco socialista. Então, seriam os países do terceiro mundo, os não alinhados. Depois, mais tarde, a gente sabe que essa terminologia mudou de significado e passou a ser usada para designar a questão dos povos e países, enfim, que tivessem um baixo grau de desenvolvimento econômico, né? Muita miséria, muita pobreza, muita desigualdade social, etc. Mas, enfim, o que a Conferência de Mandung representa no cenário da Guerra Fria, né? Para os Estados Unidos, representa 29 novos países que não querem ser alinhados aos Estados Unidos, que podem cair, entre aspas, na zona de influência soviética. E para a União Soviética significa a mesma coisa. 29 países que não são alinhados ao bloco socialista e que podem cair, entre aspas, no domínio dos Estados Unidos nesse cenário. Então, quer dizer, a gente já estudou isso lá na aula de Guerra Fria, no segundo, no segunda aula, vídeo aula de Guerra Fria que eu postei aqui no canal, mas o grande lance é que esse cenário da Conferência de Mandung aumenta ainda mais o esforço das duas potências da Guerra Fria em relação a ampliar suas zonas de influência e combater a ampliação da zona de influência adversária, o que leva a instabilidades, conflitos, guerras civis e problemas gigantescos nesses países recém-nascidos na África e na Ásia. Enfim, para completar esse cenário geral, veja bem, eu estou fazendo aqui uma introdução sobre o que é esse momento das lutas de independência e da descolonização da África, nós temos que lembrar que nasce também, a partir desse movimento de independência da África, ou melhor, desses movimentos de emancipação nacional na África, um movimento ideológico e identitário chamado de, e portanto também um movimento político, chamado de pan-africanismo, que defendia a criação de uma espécie de identidade africana e uma espécie de união pan-africana, ou seja, de todos os povos da África, não para negar suas independências e seu caráter nacional, mas sim para fazer uma frente de africanismo, uma frente de aliança política e afirmação da identidade africana contra esse novo processo de imperialismo que vem no cenário da Guerra Fria. Ou seja, para fazer frente à ideia de que, após as independências nacionais, esses povos e países recém-nascidos na África teriam que ser simplesmente alinhados a um dos dois blocos. Então, o pan-africanismo vem nesse sentido, da afirmação de uma alternativa própria africana através da união das várias nações africanas para formar uma espécie de bloco africano para defender os seus interesses e com identidades políticas e culturais de auto-afirmação do continente africano. apesar de a gente levar em conta todas as diferenças culturais, históricas, políticas, sociais, etc., das nações e dos povos africanos na sua história, após a Segunda Guerra Mundial e nesse processo de descolonização da África e da Ásia, esse movimento do pan-africanismo ganha muita força, especialmente visto como um movimento de esquerda para se levantar contra a tendência ao imperialismo estadunidense e das grandes empresas europeias que, apesar das independências nacionais, ainda continuavam controlando, juntamente com as elites brancas locais na África, continuavam controlando recursos estratégicos e riquezas nessas sociedades recém-independentes. Então, o movimento do pan-africanismo tem também esse caráter anti-imperialista e, de certa forma, de resistência, inclusive, à exploração capitalista nessas regiões. Beleza, minha gente? Então, veja bem, essa é a introdução. Isso é uma tentativa de tentar apresentar para vocês o caráter geral do que foi as lutas de independência da África e da Ásia. Agora, nesse nosso próximo bloco, o que nós vamos ver? Nós vamos ver os casos nacionais. Então, eu vou tentar descrever a realidade do que foram algumas lutas específicas das várias regiões da África e da Ásia. Lembrando que algumas delas eu já discuti em outros momentos nas aulas sobre Guerra Fria, né? Então, eu vou deixar esses temas que já foram discutidos em outra videoaula, eu vou deixar de lado. Mas tudo se encaixa nesse grande contexto das lutas anticoloniais, da onda revolucionária anticolonial do pós-segunda Guerra Mundial. Beleza? Vamos com a gente, então. Olha aqui. O primeiro caso nacional que eu quero destacar aqui é o caso da Índia. A Índia é, assim, um ponto fora dessa curva, né? Uma independência nacional que está meio fora desse processo que eu acabei de descrever. Mas eu quero tentar dar um panorama geral e veja bem, né? Nessa segunda parte da aula em que eu vou descrever os movimentos, obviamente vai ser um negócio altamente superficial para a gente ter uma noção geral de tudo o que aconteceu, mas que você precisa aprofundar na hora que for estudar, tá bom? Não se esqueça disso. Então, a Índia não se enquadra muito bem nesse panorama geral porque a Guerra de Independência da Índia, ela só se completou após a Segunda Guerra Mundial no cenário da Guerra Fria. Ela se forma muito antes, na verdade, né? Desde, pelo menos, o final do século XIX, a Índia, que era parte do Império Britânico, já tinha uma realidade de formação de um movimento autonomista pela independência da Índia, que era o chamado Congresso Nacional Indiano, né? Ou o Partido do Congresso, que tinha, unia uma espécie de elite intelectual e política da sociedade indiana para buscar essa liberdade, essa independência, essa autonomia em relação ao Império Britânico. Porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, o que acontece é que esse movimento tinha pouca penetração nas camadas populares, mas ele vai se desenvolvendo, né? Do final do século XIX até o começo do século XX. No começo do século XX, esse movimento se complexifica porque a sociedade da Índia histórica era formada, fundamentalmente, por três grandes etnias ou três grandes grupos étnico-culturais. Os hindus, que seguiam uma religião hinduísta, os muçulmanos, que seguiam a religião islâmica, e os budistas, né? Que seguiam, obviamente, o budismo. Então, de certa forma, esses três componentes étnicos sempre foram um elemento de diversidade, mas eram acomodados dentro do cenário da sociedade indiana. De toda forma, em 1906, os muçulmanos lançam o seu próprio movimento, né? A Liga Muçulmana, que busca, então, defender os interesses da minoria muçulmana, porque, mais ou menos, aí, uns 70% da sociedade da Índia histórica é de origem e de cultura hindu. Então, para defender essa minoria muçulmana, surge a Liga Indiana. Mas, de certa forma, como o inimigo era em comum entre o Partido do Congresso Indiano e a Liga Muçulmana, que era o imperialismo britânico, o inimigo em comum, essas duas facetas do movimento de independência conviviam muito bem. Especialmente a partir do momento em que, depois da Primeira Guerra Mundial, começa a ganhar força um movimento de independência liderado por um tiozinho chamado Mohandas Gandhi. O nome dele era Mohandas Gandhi. Mais tarde, pelo brilhantismo da sua ação, a pista de corrida da minha casa, pelo dinamismo e pelo brilhantismo da sua ação na luta pela independência da Índia, ele acaba sendo apelidado, um apelido que ele nunca gostou, de Mahatma Gandhi, que em Índia quer dizer uma espécie de grande alma ou ser iluminado. Então, é o Gandhi. O Gandhi era um cara, que eu não vou, infelizmente, ter tempo de contar a história dele, mas que ele defendia um princípio ético mais integrado à cultura hindu, que era o princípio da não violência. Você sabe que a cultura hindu, por ter aquela questão do karma, a ideia de que a alma reencarna e traz junto com ela a culpa ou a herança das vidas passadas, o Gandhi defendia, então, que o movimento tinha que ser não violento. Por quê? Porque nós não queremos criar um karma ruim para a nossa alma, isso ele vai ganhando as camadas das massas populares na Índia. E mais importante que isso, o objetivo era mostrar que, eticamente, a resistência ao imperialismo era superior, em termos éticos, ao próprio imperialismo. E aí, nesse cenário, o que acaba acontecendo? A independência da Índia vai ganhando essa cara de um movimento de desobediência civil, que é um movimento que tem como base a ideia de desobedecer e assumir as consequências por essa desobediência em relação às leis injustas que a Inglaterra criava. Então, boicotar os produtos industriais ingleses, boicotar as leis ingleses que impunham o monopólio do governo inglês ou de empresas inglesas sobre ramos da economia. Então, era desobedecer a lei mesmo, desobedecer o governo colonialista mesmo, desobedecer o imperialismo mesmo e ser espancado, ser preso, ser violentado, ir para a cadeia, enfim, resistir, 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 resistir. Então, é uma luta pacífica, mas não passiva, porque é uma luta afirmativa de dizer, nós não vamos obedecer e nós, mesmo que a Inglaterra permaneça aqui, a nossa desobediência leva à desmoralização do domínio inglês e ao seu, a sua perda de legitimidade, ao seu esfacelamento. E aí, o que acontece? Nesse processo, é um processo muito complexo, cheio de idas e vindas e explosões violentas, muitas vezes, sem dúvida nenhuma, contra as quais o próprio Gandhi fazia greve de fome para afirmar o seu compromisso com a luta pacífica e não violenta, mas nesse movimento, a Índia vai ganhando. A luta de independência na Índia, liderada por Gandhi, vai ganhando não só força interna, apoio interno, como apoio internacional. A brutalidade da repressão inglesa vai sendo denunciada, inclusive na própria Inglaterra. Então, o que acontece? Lá em 1947, diante desse cenário, a Inglaterra acaba tendo que conceder a independência da Índia. Mas, nesse processo de gradualmente a Inglaterra concedendo autonomia e autogoverno para a Índia, isso acaba levando a uma divisão muito forte entre as várias etnias, o que vai levar à formação de vários países separados e conflituosos entre si por conta de conflitos étnico-culturais, mas também por conta de conflitos territoriais, que são a Índia e o Paquistão é a primeira divisão. O imperialismo foi bem sucedido em fazer aquela velha máxima que vem desde o Império Romano dividir para dominar. Então, estimulando a divisão entre hindus e muçulmanos, os muçulmanos vão se concentrando na região norte da Índia e começam a defender a formação do seu próprio país, o que acaba acontecendo lá em 1947-48, com a formação da Índia de maioria hindu e o Paquistão de maioria muçulmana. Enfim, a Índia não consegue a independência como uma unidade. O Gandhi luta, faz guerra civil, faz manifestação, faz, enfim, todo esse processo para defender uma única Índia unida, democraticamente e diversa, mas não rola. Mais tarde, numa ilha indiana chamada Ceilão, acaba se formando um terceiro país onde a maioria budista acaba criando Sri Lanka. E, por último, o Paquistão acaba se dividindo e a região mais leste do Paquistão, oriental do Paquistão, acaba virando Bangladesh na década de 70. Então, veja, é uma independência vitoriosa, mas que tem um gostinho de fracasso por causa dessa fragmentação que acaba não realizando o ideal de harmonia social e de convivência da diversidade étnico-cultural indiana que o Gandhi tinha sonhado e defendeu a vida inteira. Beleza? Não se esqueçam de aprofundar a discussão sobre isso. Outra questão importante que a gente precisa analisar é a questão de Israel e do Oriente Médio. Em 1948, a ONU oficializa algo que já vinha sendo ensaiado pela Inglaterra desde 1922. Desde 1922, os ingleses prometiam que criaria um Estado israelense para o povo judeu lá na região da Palestina, que é a área em que, historicamente, o povo de Israel surgiu na antiguidade e que foi expulso de lá pelos romanos, lá na época do Império Romano e tal. Enfim, com a criação da ONU, a Inglaterra passa o controle da região da chamada Palestina Histórica, que é a região onde hoje está lá o Estado de Israel para o controle da ONU e a ONU vai criar ali o Estado de Israel, que vai oficialmente ser, a ONU vai criar o Estado de Israel oficialmente dividindo o território da Palestina em duas áreas. Uma área para a criação do Estado de Israel, equivalente a mais ou menos 57% da região da Palestina e outra área destinada à criação de um Estado palestino, com 43% aproximadamente do território da própria Palestina. Mas o que acontece na criação de Israel? Acontece uma enorme resistência dos povos árabes que veem isso, a criação de Israel em 1948, como um ato imperialista das potências capitalistas orientais, o que leva então os países árabes a ensaiarem alguns deles, não todos, principalmente Egito, Jordânia, Síria, Líbano, etc., uma certa aproximação em relação à União Soviética, já que a União Soviética era inimiga desse ocidente capitalista capitaneado pelos Estados Unidos. Israel acaba virando um enclave, uma espécie de bunker hipermilitarizado da presença estadunidense e ocidental como um todo, dos interesses do capitalismo ocidental dentro do Oriente Médio. e vocês sabem que o Oriente Médio é uma região cujo interesse geoestratégico é gigantesco por conta do petróleo. Então, o que acaba acontecendo ali? A criação do Estado de Israel vira, ao mesmo tempo, um elemento de desestabilização da região porque vai levar a enormes conflitos entre árabes israelenses, israelenses e palestinos porque Israel não vai se limitar aos territórios definidos pela ONU em 48, vai ampliar esses territórios através de guerras e os países árabes não reconhecem a existência de Israel o direito dos judeus de terem o seu país ali na região da Palestina porque consideram isso um ato imperialista das potências ocidentais, pelo menos até a década de 60 e 70. Ou melhor, 70 e 80, desculpa. mas o fato é que a partir disso então essa instabilidade que se forma na região por conta da presença e da existência do Estado de Israel acaba se tornando um elemento muito forte de enfraquecimento dos países da região e dessa forma facilita um certo imperialismo estadunidense para combater a influência da União Soviética na região. Então Israel vira uma espécie de aliado preferencial hiper militarizado com uma espécie de repito bunker ocidental tanto é que veja até nas competições esportivas vai jogar eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol Israel disputa a competição na Europa contra países europeus não contra os países da Ásia ali no Oriente Médio competições de todos os esportes basquete a Liga dos Campeões da Europa enfim Israel Israel se enxerga e é tratado como um país europeu enclave europeu dentro do Oriente Médio isso não quer dizer pouca coisa isso é totalmente dentro da polêmica da penetração da influência capitalista estadunidense ocidental no Oriente Médio árabe barra muçulmano que tinha uma tendência de aproximação com a União Soviética por conta de questões políticas e de questões étnico-religiosas tá bom enfim o fato é que a partir da criação de Israel nós vamos ter um monte de guerras árabes israelenses então a primeira delas em 1948 quando Egito e outros países não aceitam a criação de Israel isso Síria Líbano Jordânia isso leva a uma primeira guerra em que Israel vence com apoio ocidental se afirma e passa a controlar o território destinado a Israel pela ONU depois em 1956 nós temos uma segunda guerra árabe israelense em que Israel vai invadir conquistar muitos outros territórios e vai gerar conflitos gigantescos em relação ao povo da Palestina e aos povos árabes da região do Oriente Médio em geral nesse conflito 1956 a grande disputa era contra o Egito por conta da tentativa do governante do presidente Nasser do Egito que tinha uma política altamente nacionalista anti-imperialista de nacionalizar o canal de Suez que garante a passagem do mar Mediterrâneo para o mar Índico através do mar vermelho através daquele estreito construído ali no canal de Suez que liga o Mediterrâneo ao mar vermelho e aí então o Egito nacionalizando aquele canal prejudicava os interesses ingleses e franceses e tome guerra usando Israel como peão militar nas disputas ocidentais naquela região nós vamos ter em 67 a guerra dos seis dias em que os países árabes tentam expulsar os israelenses dos seus territórios mas na verdade Israel já uma potência militar muito grande ali no cenário da guerra fria acaba conseguindo expandir seus territórios e aumentar o tamanho do seu território em aproximadamente quatro vezes conquistando a Cisjordânia as colinas de Golã enfim regiões do Egito da Síria do Líbano e da Jordânia então é um cenário bastante complexo mas que leva a um expansionismo israelense na região nós vamos ter a guerra do Yom Kippur em 73 quando os países árabes tentam surpreender Israel no meio de uma época de celebração religiosa israelense que é o Yom Kippur judaica mas na verdade não conseguem recuperar os seus territórios ali em 73 então mais tensão a partir da década de 80 a Palestina organiza a OLP organização para a libertação da Palestina comandada por um grande líder chamado Yasser Arafat que no começo inclusive usava nos primeiras décadas usava táticas de guerrilha terrorista para enfraquecer o domínio israelense na região o que levava Israel só a aumentar a escalada de violência e instalar cada vez mais colônias nas regiões palestinas que Israel tinha invadido conquistado e ocupado isso leva a uma reação dos povos palestinos a chamada intifada mais ou menos ali por volta de 1987 que é uma onda de revoltas populares contra o domínio israelense que torna ainda mais violenta a realidade na região mas a partir da década de 90 começam alguns acordos de convivência pacífica os países do Oriente Médio reconhecem a existência de Israel e a própria Autoridade Nacional da Palestina que é uma espécie de ensaio de formação de país palestino ali na região reconhece o Estado de Israel mas exige a saída de Israel dos territórios ocupados e isso ainda é um cerne do conflito lá na região mas houve algumas transformações históricas importantes no sentido de negociar tratados de paz mas veja temos aí então essa complicação toda que ainda tem cenário de conflito que perdura até o presente a questão do Líbano e da guerra civil no Líbano ainda é uma coisa muito forte a questão do Hezbollah que é um grupo muçulmano anti-israelense na região nós temos enfim uma série de ações violentas e opressivas de Israel e uma série de reações violentas e com inclusive ações terroristas por parte dos movimentos desculpa palestinos e muçulmanos em geral na região beleza galerinha é isso por enquanto por enquanto não é isso em relação ao Oriente Médio vocês precisam aprofundar também agora vamos dar uma olhadinha aqui em outros casos nacionais ligados a África opa então veja nós temos na África do Sul uma independência negociada com a Inglaterra da União Sul-Africana que vai dar origem à África do Sul mas essa negociação da origem né a uma aliança da elite branca em relação ao governo inglês para garantir que as estruturas da dominação capitalista branca na África do Sul não mudem que 10% então da população branca continue controlando os recursos naturais e as riquezas econômicas e deixando na marginalidade numa condição de mão de obra altamente explorada e discriminada a maioria de 90% da população negra na região e aí isso gera então o regime do Apartheid na África do Sul que é o regime de segregação racial que significa o que? uma separação entre as raças né uma política oficial e legalmente discriminatória em que os negros não possuem os mesmos direitos dos brancos não tem direito eleitoral não tem direito político não tem garantia de liberdades individuais não tem direito sequer a propriedade privada dentro de áreas consideradas reservas exclusivas para a população branca não tem acesso ao mesmo processo educacional nem nada disso então essa questão do Apartheid é o elemento central lá na África do Sul que vai levar ao surgimento de movimentos de luta contra o Apartheid então de mobilização da população negra primeiro de forma pacífica para criar um partido político o Congresso Nacional Africano para tentar combater o Apartheid ali na região depois desse movimento ganha também um braço guerrilheiro de inspiração socialista um dos membros inclusive era o famoso Nelson Mandela que acaba sendo preso numa das ações desse movimento guerrilheiro fica 30 anos na cadeia e vira um grande símbolo da luta da resistência e da e da insistência da luta negra contra o Apartheid e só na década bom a partir da década de 70 a ONU começa a impor restrições e punições e embargos a África do Sul contra o Apartheid então veja vinha desde a década de 40 o Apartheid mas só na década de 70 30 anos depois é que a ONU percebe que o racismo é terrível e começa a fazer pressão internacional contra esse regime que só vai terminar na década de 90 inclusive quando o Apartheid efetivamente termina e tem a primeira eleição livre na África do Sul quem vence a eleição é o Nelson Mandela considerado um herói nacional e um símbolo da resistência e do combate ao regime segregacionista da África do Sul na Argélia luta sangrentíssima que vai durar mais ou menos aí de 1952 até 1962 é uma guerra de independência contra a França e a Argélia acaba virando com apoio da União Soviética uma ditadura altamente autoritária que não tinha nada de socialista mas que se alinhou à União Soviética e portanto recebia apoio soviético contra a influência estadunidense na região então percebam senhoras e senhores que de fato aquilo que eu falei na introdução se materializa nos movimentos locais se materializa nas lutas concretas na medida em que a questão ideológica é até secundária em relação às necessidades e as disputas geoestratégicas entre Estados Unidos e União Soviética no cenário da Guerra Fria então na Argélia nunca teve socialismo mas sempre teve apoio da União Soviética aos governos que eram autoritários ditatoriais e violentos e repressivos mas que pelo menos do ponto de vista soviético garantiam a diminuição da influência estadunidense na região tá certo no Congo nós temos mais ou menos o contrário a guerra de independência do Congo foi ainda mais sangrenta que a da Argélia o Congo era domínio belga aliás o mais desumano de todos os domínios coloniais o Congo era a colônia pessoal do rei da Bélgica Leopoldo II e foi terceirizada literalmente privatizada para o controle de empresas belgas de mineração principalmente e aí foi o regime mais violentos as populações negras do Congo tinham obrigações de cumprir cotas de extração de marfim diamantes e outros minérios e se não atingissem tinham seus corpos mutilados esses relatos de cortar nariz cortar ponta de dedo cortar orelha como punição por não cumprir a meta de extração de recursos era absolutamente chocante no processo de colonização belga no Congo e é óbvio que a Bélgica não vai abrir mão dessa sua lucrativa e desumanizada colônia assim tão facilmente então uma guerra longa sangrenta que no final acaba tendo um caráter revolucionário e coloca no poder um líder político chamado Patrice Lumumba que era um socialista democrático forte defensor dos princípios do pan-africanismo e alinhado com a União Soviética então o que os Estados Unidos fazem ali na região financiam movimentos separatistas e movimentos guerrilheiros antissocialistas nesse cenário de guerra fria exatamente para desestabilizar o regime o Lumumba é assassinado logo no ano seguinte a chegar ao poder logo no ano seguinte a independência do Congo belga isso leva a uma guerra civil grotesca que instala ditaduras militares violentíssimas aliadas e financiadas pelos Estados Unidos mas também movimentos guerrilheiros socialistas tentando restabelecer o caráter o caráter socialista da revolução congolesa isso faz com que o Congo mude de nome para Zaire depois volte a ser a República Democrática do Congo tem movimento separatista para formar novos países na região enfim caos e guerra civil passam a ser uma marca profunda naquela região que ainda é muito rica especialmente em recursos minerais principalmente em diamantes então existe até uma expressão cunhada para descrever as riquezas minerais que são extraídas dessa região por conta desse dessa instabilidade política e desses massacres étnico étnicos e políticos dessas guerras civis incessantes infinitas que é o termo diamante de sangue são diamantes que são extraídos de zona de conflito e guerra civil e que são vendidos para países europeus principalmente para a Bélgica não é à toa que Antuérpia ainda é a capital mundial dos diamantes e com o dinheiro da venda desses diamantes os movimentos terroristas e guerrilheiros e ditatoriais e golpistas e etc se autofinanciam né então nós temos aí na Argélia o lance da União Soviética apoiando regimes autoritários e no Congo o lance dos Estados Unidos apoiando regimes autoritários o que mostra que os interesses geopolíticos estratégicos no cenário da Guerra Fria estão muito acima de qualquer noção de ideais democráticos ou libertários ou qualquer discurso propagandístico de mundo livre versus cortina de ferro e por último galerinha bem rapidinho para encerrar a questão das colônias portuguesas né as colônias portuguesas são um caso bastante especial porque vocês sabem que Portugal era uma região europeia que mesmo depois da Segunda Guerra Mundial continua tendo um governo de inspiração fascista que era a ditadura salazarista essa ditadura salazarista mantinha um controle assim extremamente rígido sobre as colônias na África especialmente mas também na Ásia né Angola Moçambique Guiné-Bissau e Cabo Verde eram colônias portuguesas que eram fundamentalmente a base de sustentação da economia de Portugal Portugal não podia abrir mão disso só que o que acontece em 1974 rola lá em Portugal uma revolução democrática por incrível que pareça lá em Portugal quem faz a revolução democrática antifascista é o exército ai quem dera no Brasil fosse assim né e essa revolução é chamada de revolução dos cravos que teve inclusive participação de movimentos de inspiração socialista dentro do próprio exército mas acaba não sendo um movimento socialista propriamente acaba sendo um movimento democrático e popular grande apoio popular ao movimento militar que deu origem a essa revolução democratiza Portugal a tal ponto que Portugal é o único país da Europa em plena guerra fria a partir de 75 quando a revolução dos cravos se se consolida que o partido comunista não é proibido ilegal nem criminalizado então nós temos um ambiente extremamente democrático em Portugal que faz com que depois de anos décadas de luta dos povos africanos nós temos o Molipo Molimo desculpa em Moçambique o movimento de libertação de Moçambique nós temos a MPLA que é o movimento popular de libertação de Angola nós temos que eram movimentos socialistas nós temos movimentos financiados pelos Estados Unidos também como a UNITA e outros enfim e nesse cenário caótico é só a partir da revolução dos cravos a partir de 75 que Portugal finalmente adotando essa postura democrática que se respira em Portugal pela vitória da revolução dos cravos o governo português começa a negociar a independência das suas colônias em 75 vai conceder essa independência mas assim como todas as outras regiões da África marcadas pelo pan-africanismo mas ao mesmo tempo pela influência das potências da guerra fria no cenário o fim do domínio colonial europeu marca o início de novas lutas guerras civis ditaduras militares e golpes políticos que vão gerar muita miséria muito sofrimento muita violência e muitos problemas sociais econômicos enfim que essas sociedades enfrentam até hoje mas em todo caso está aí um resuminho das colônias portuguesas e aí ler aquelas obras que estão sendo indicadas ultimamente para os vestibulares na literatura é muito importante saber desse contexto histórico que é o contexto que inspira os autores como Miyakoto e outros a escreverem a sua discussão sobre a sua discussão literária sobre a história das colônias portuguesas na África belezinha galera então é isso espero que eu tenha sido o mais claro possível apesar de ter freneticamente passado por todos os movimentos muito rapidamente mas mesmo rapidamente a videoaula mais uma vez virou um capítulo de série em todo caso agradeço demais pela atenção de quem teve paciência de acompanhar até aqui e a gente se encontra na próxima videoaula grande abraço e aí A CIDADE NO BRASIL